olá amigos sou grato pela atenção de todos nesse vídeo vou compartilhar com vocês frutíferas produzindo em vaso olha como é que está como é que adoviales produz pessoal meu filho faixar um pouco e tentar enquadrar todos os frutos mas olha aqui olha que maravilha tá dando pra ver legal pessoal esse vídeo eu vou mostrar várias frutas sendo colhido aqui ó a minha laje aqui o doutor pessoal aqui embaixo todo esse pedaço aqui tem uma laje eu tenho esse vídeo no canal eu fiz até impermeabilização dessa laje para evitar de passar umidade para o muro para o muro não ficar escuro preto aqui a mexerica pessoal essa aqui é mexerica verdadeira tá mexerica rio olha olha quantas frutinhas e baixinho olha olha que bacana quanta mexerica e quando você olha aqui ó mexerica vem aqui para cima vai até tirar uma aqui ó tá muito saborosa aqui ó já tirei mais umas pitaia vamos lá né vamos deixar aqui assim que eu acho que vai ficar legal aqui ó mais pitaia essa aqui é a pitaia costa rica alto fest tá essa aqui é de poupa branca essa daqui ó dá pra gente perceber aí pela diferença de cor essa aqui é de poupa roxa tá também da costa rica e aqui ó pessoal adoviales doce é doce pessoal isso aí que alguns falam que é azeda porque não tá pegando fruto maduro ou então a planta tá sofrendo algum estresse mas olha como é que é lindo tá vendo olha que maravilha você vê que o pé tá cheio de fruta eu tive que podar que esse pé vai ser retirado daqui também aí já fica uma dica para quem tem frutífera é possível você está movimentando ela de um lugar para o outro desde que você usa a técnica correta mas antes da sequência no vídeo eu vou pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva ativa o sininho para receber notificações e se gostou deixe aquele like se for possível também peço que compartilhe nossos vídeos sou grato a todos só que tamanho de pitaia olha aí eu costumo rodar assim tá já tirei aqui aqui tem uma outra que já passou do ponto ó essa aqui passou do ponto mesmo tudo isso aqui pessoal cultivando em cima da laje tá essa aqui em cima do muro olha como é que ela é roxa aqui os passarinhos estão comendo detonaram vou até deixar aqui que para eles continuarem o trabalho deles essa daqui é uma de roupa roxa também também quase passou do ponto agora vamos para mais fruta olha como mexeriquinha tá muitos frutos olha aí quantos frutos esse galho seco aqui que vocês estão vendo é um buganvilha que eu podei aqui eu deixei um buganvilha em um saquinho alguns sabem que eu trabalho com venda aí eu fui deixando ele foi crescendo aqui o toco dele acredito que dá para ver o toco onde eu podei mas olha o tamanho dessas pincãs pessoal olha o tamanho dessas pincãs olha o tamanho dessas pincãs isso aqui é uma muda tá é uma muda que eu mesmo fiz de semente é uma pincã muito saborosa eu não digo que ela tem sabor de mexerica mas ela tem um sabor bem mais forte do que qualquer outras aí que você vê no mercado aqui eu tô falando tá dando água na boca dá até pena estragar esse essa quantidade de líquido ó muito boa mesmo muita pincã isso aqui que é um tudo isso é fruta e todos esses galhos secos que eu falei é do buganvilha lá também não aponta mas com cã então desejar também a todas as mães né um feliz dia das mães tá esqueci de falar no início do vídeo então então pessoal a colheita é farta né aí quanto a do viális tá quem quem estiver vindo aqui comprar frutifra conosco pode estar pedindo algumas frutas para estar provando a gente pode ceder a fruta para você provar e realmente ver que realmente ela é doce e desejando a todas as mães um feliz dia das mães tá e Deus abençoe a todos espero que tenham gostado do vídeo tá uma produção simples esse aqui é um jambo pessoal um jambo rosa tá que produz muito bem em vaso em breve todo esse espaço aqui vai estar com frutíferas raras né e olha só isso aqui ó do viális doce humm muito boa realmente está doce um espetáculo lembrando que a casca dela é amarga tá pessoal o ideal é que você tira a casca coma só a copa e a gente pode então é isso acho que todos já viram como é que é a pitaya por dentro já mostrei nos vídeos anterior esse vídeo era mesmo mais para estar mostrando a vocês quanta puncã quando você olha aqui tem puncã isso é uma maravilha lá em cima também tem mais pitaya acho que não vai dar para ver mas tem pitaya então é isso sou grato pela atenção de todos fui abençoado é isso não saiu é isso não é isso é isso é isso